O que é uma basura de piroca? Até semana que vem Eu quero ficar com o queixo pra dentro Que nem não é o Rosa, sabe? De tanto levar saco aqui no queixo Sem conseguir falar Caralho mulher, tu tá com a boca nervosa Caralho mulher, tu tá com a boca nervosa Chupa, chupa, chupa Chupa da vilona Depois eu vou querer um repetelo Liga, liga pra polícia Que isso é um crime Tem a pique igual a minha As menina não resiste Enfim, pra terminar com tudo isso Vou querer que me chamem de putinha De vaca, de vadia, de cachorro E depois de putinha de novo Ô, chupa, chupa O cara de boa Gosto Quando tu brinca, 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 sou meu pal Eu quero levar a surra de piroca até semana que vem Eu quero ficar com o queixo pra dentro Que nem não é o rosa, sabe? De tanto levar saco aqui no queixo sem conseguir falar Caralho, mulher, tu tá com a boca nervosa Caralho, mulher, tu tá com a boca nervosa Chupa, chupa, chupa Chupa da vilora Depois eu vou querer um repeteiro Liga, liga pra polícia Que isso é um crime Tem a pique igual a minha As meninas não resistem Liga pra polícia Que isso é um crime Tem a pique igual a minha As meninas não resistem